Alô, boa noite, companheiros e companheiras da Rede Liberdade. Hoje nós temos a honra, o prazer de receber aqui o professor Hélder Remígio, que é doutor em História do Brasil pela Universidade Federal do Pernambuco, é mestre em História Social da Cultura, além de ter passado pelos Institutos de História de Paris, pela Federal do Rio de Janeiro, rodou o mundo, não é, professor? E vamos conversar hoje sobre o médico-nutrólogo, o geógrafo e cientista social Josué de Castro, que durante toda a vida lutou contra a fome extrema aqui no nosso país. E por falar nisso, professor, o senhor tem uma trajetória que eu considero parecida com o Josué, né? Sai de Pernambuco, indo pelo Rio de Janeiro, passando por Paris, rodando o mundo. O senhor cresceu, o Josué, ele cresceu ali perto dos mangues, no Recife, uma região muito pobre, né? O senhor pode nos contar como foram essas trajetórias, a sua, a do Josué, e enriquecer a nossa noite de segunda-feira aqui da Rede Liberdade? Seja bem-vindo e boa noite. Bem, Adriano, boa noite a todos, a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui e ter recebido esse convite, que muito me honra. E, sem dúvida, parabenizar vocês pelo trabalho que a Rede Liberdade vem desenvolvendo e, sem dúvida, contribuindo socialmente, com conhecimento e debates de qualidade, de altíssimo nível. E é uma honra para mim estar aqui nesse momento. Bem, Adriano, na verdade, as trajetórias são parecidas porque eu acabei seguindo os percursos do Josué, né? Eu, enquanto, na época, estudante, eu tive a oportunidade de viver em um país onde se investia muito em pesquisa, onde se investia muito em financiamento público para os estudantes de mestrado e doutorado que pudessem desenvolver suas pesquisas de uma maneira mais ampla. Então, eu tive a oportunidade de escolher um tema de pesquisa para o doutorado, né? E fazer esse percurso. E, seguindo os passos do Josué pelo mundo, é sempre com financiamento público, né? E isso acabou rendendo uma tese de doutorado, que, inclusive, em breve será publicada em livro pela Paco Editorial. E a tese de doutorado, intitulada Um Pequeno Pedaço do Incomensurável, a Trajetória Intelectual e Política de Josué de Castro, defendida em 2016 no Programa de Pós-Graduação em História da UFPE. Mas eu não sou de Recife, como o Josué era. Eu sou natural de Arco Verde, do sertão de Pernambuco. E, de certo modo, a temática da fome, ela sempre me chamou muita atenção, desde a infância, porque a fome, ela sempre esteve presente nas narrativas da minha infância, do cotidiano familiar, inclusive de histórias muito tristes, né? Inclusive, também, ter acompanhado pessoas que tiveram que se tornar, muitas vezes, retirantes da seca, né? De sair do seu lugar de nascimento, de origem, para tentar viver em outros lugares, tentar buscar condições sociais de vida muito, às vezes, nem tão melhores do que no sertão, por exemplo. E aí, sim, a gente pode lembrar um pouco até o romance Homens e Caranguejos, né? De Josué de Castro, que ele traz muito essa perspectiva dos retirantes, né? Daquelas pessoas que, assim como o João Cabral do Melo Neto também lembrou lá em Morte e Vida Severina, daquelas pessoas que saem da planície avermelhada da seca e buscam um lugar para sobreviver nos mangues. E o Josué, ele descobriu desde muito cedo, desde a infância, essa perspectiva, essa problemática dos mangues no Recife. Até porque ele morava em um bairro aqui, na Madalena, em que a casa do pai dele, onde funcionava uma vacaria, o pai dele comercializava leite nesse bairro, os fundos da casa davam diretamente para o rio, davam diretamente para o mangue. Então, ele acompanhava de perto essa população ribeirinha também, né? Então, desde a infância, e você descreve muito bem nesse romance Homens e Caranguejos, já publicado no Exílio. Então, as trajetórias, elas são semelhantes porque eu tive a oportunidade, né? Que o governo federal, na época, o governo Lula e o governo Dilma propiciaram para mim, para milhares de estudantes brasileiros, essa oportunidade de financiamento de pesquisa é para que a gente pudesse se lançar ao mundo, né? Então, eu fui seguindo os passos. Saí de Recife, onde o acervo de Josué de Castro está na Fundação Joaquim Nabuco, né? Disponível para quem quiser pesquisar. Tem lá um acervo magnífico, com 33 mil documentos. O acervo pessoal dele, que inclusive a esposa do Josué de Castro, a Glaucio de Castro, tinha um cuidado muito grande de tentar salvaguardar, organizar os recortes de jornal e todas as atividades que o Josué de Castro fazia, as correspondências ativas e passivas. E depois eu tive a necessidade de ir para o Rio de Janeiro. E por que para o Rio de Janeiro? Onde fui recebido pela professora Marieta de Moraes Ferreira, no Instituto de História da UFRJ, porque o Josué, ele passou boa parte da vida no Rio. Ele se formou em medicina no Rio. Ele volta para o Recife assim que se forma. E depois retorna para o Rio de Janeiro, onde tem, inclusive, uma atividade muito próxima também de médicos que discutiam as questões voltadas para a nutrição. Não é à toa que hoje o Instituto de Nutrição da UFRJ se chama Josué de Castro, né? Então, além disso, ele foi professor no Rio de Janeiro, ele teve uma atividade intelectual e depois, quando se tornou deputado, né? A gente pode falar isso depois lá na frente, ele também mantém residência no Rio de Janeiro. Então, a relação de Josué com o Rio, então, capital do Brasil, era intensa, né? Foi de muitos anos, inclusive, os filhos dele vivem até hoje no Rio de Janeiro. O filho, a Ana Maria Castro, e o filho de Josué, Fernando, moram hoje atualmente no Rio de Janeiro. E depois, eu senti a necessidade para que essa trajetória não ficasse incompleta. E aí, foi até um estabelecimento de um contato com o professor François Doce, lá na França, um historiador importante, autor de história em migalhas, entre outros livros aqui no Brasil, muito conhecido, e biógrafo, né? É um historiador que acabou se dedicando muito à biografia e à história oral, e eu acabei fazendo esse estágio doutoral com ele para estudar o exílio de Josué. Então, eu fui fazer uma série de entrevistas lá na França, e tive a oportunidade também de compreender um pouco a circulação da obra de Josué de Castro, esse brasileiro que muitas vezes é esquecido, né? E esse esquecimento, ele não é natural, foi um esquecimento produzido, né? Principalmente pela ditadura militar. A ditadura militar, ela produziu um projeto de esquecimento do pensamento social brasileiro, isso é importante que seja registrado, né? O próprio Darcy Ribeiro afirmou isso categoricamente muitas vezes. E entre esses pensadores que foram esquecidos nessa produção de esquecimento, estava Josué de Castro, né? Que morre no exílio. Ele não consegue voltar para o Brasil, né? No período de redemocratização. Ele morre em 1973, em Paris, na França. E muitos diziam, ah, o Josué teve um exílio, digamos assim, muito frutífero em relação a outros intelectuais. Porque teve emprego, fundou uma universidade, a Universidade de Vincennes, circulou muito porque ele presidia um instituto um centro, um centro internacional para o desenvolvimento, juntamente com outros intelectuais, que tentavam criar possibilidades para desenvolver os países subdesenvolvidos. Inclusive, tinha o projeto até de criar uma universidade do desenvolvimento. Então, era muito naquela lógica da perspectiva do terceiro mundismo, né? Ali, na década de 60, e que, a partir daí, fosse possível construir um novo mundo, um mundo desenvolvido, né? Então, mas o exílio de Josué de Castro trouxe sérios problemas para ele. Por exemplo, a ditadura, quando percebeu que Josué tinha um passaporte diplomático, caçou o passaporte diplomático dele, e, inclusive, impediu que ele conseguisse renovar o passaporte. Então, ele passou vários anos sem conseguir renovar o passaporte. Em outras palavras, isso não se perde sua cidadania, né? Além de ter sido caçado no ato institucional número 1, ele estava entre os 40 primeiros caçados no ato institucional número 1, né? Ele também perde o passaporte. Então, de certo modo, isso afeta um pouco o Josué de Castro, e ele já tinha tido depressão em outros momentos na vida, e, de certo modo, ele vai sentindo o peso. O que é importante, Adriano, e aí a gente situar um pouco aí, já que eu sou historiador, e esse é o meu lugar de fala, e me desculpe, em alguns momentos eu vou trazer algumas datas aqui. 1964 é um momento no Brasil que é extremamente significativo, porque ali se interrompe uma experiência histórica, de democracia, né? Nós tivemos o período democrático, ali de 46 até 64, de 45 até 64, e em 64 se interrompe essa experiência histórica com um golpe violentíssimo, um golpe civil-militar, onde nós temos uma quebra da institucionalidade, de uma maneira extremamente violenta, e os militares passam 21 anos no poder. E agora, nesse tempo presente, e aí eu gosto muito de falar um pouco da história do tempo presente, a gente fica se questionando se realmente os militares saíram do poder, né? Dada a conciliação que foi o momento de redemocratização do Brasil. Mas o Josué, ele é fruto justamente desse Brasil anterior ao golpe de 64. Um momento em que diversos intelectuais, diversos pensadores, Josué de Castro, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, entre outros nomes, para que eu não seja injusto aqui citar, eles, de fato, contribuíram enormemente para um projeto de Brasil, né? E esse projeto foi interrompido com o golpe civil militar de 64. Então, você imagina um sujeito como Josué de Castro, que estava no exílio e que percebe que esse país que ele, de certo modo, sonhava, que ele acreditava que esse projeto de país não existia mais, não tinha possibilidade de existir, né? Então, talvez a gente possa comparar um pouco com o Brasil de 2016 para cá, certo? Onde também houve uma ruptura institucional e também houve a ruptura e a interrupção de um projeto de país que estava sendo desenvolvido, né? Então, talvez nós estejamos nesse momento, Adriano, nos sentindo também como Josué de Castro se sentiu. Ele estava no exílio, mas às vezes a gente não precisa sair do Brasil para estar exilado, né? Então, é uma reflexão. Eu gosto do Brasil, né? Para quem ama o Brasil, passar por tudo isso é triste, né? Mas a gente vai chegar nessa parte aí. Antes eu queria falar um pouquinho da obra, né? Ele viveu lá nos anos 40, naquela sociedade em que se dizia que havia dois Brasis, né? O Brasil feudal, do norte, e um Brasil capitalista, que iniciava ali um processo de industrialização no sul, no sudeste, e esse formato já gerava aquele muito subdesenvolvimento, né? Nessa época, já existia essa discussão de cientistas sociais, os nutricionistas também, na discussão da fome, né? E eles discutiam a origem do subdesenvolvimento. Se questionavam, né? Se aquela origem da miséria se era de natureza biológica ou social. Inclusive, uma parte mais polêmica é sobre o circo vicioso da pobreza, em que uma velha discussão de que o trabalhador produzia pouco porque passava fome, ou a fome fazia o trabalhador produzir menos. Era tudo questão fisiológica, era questão econômica. No entanto, o Josué de Castro consegue inserir aquele dilema ético nessa discussão, correto, professor? O senhor pode nos dar essa visão mais ampla dessa época de contextualizar o ambiente, os conhecimentos da época, os personagens que passando pela teoria populacional malthusiana e até as grandes obras do Josué de Castro para a gente aqui, por favor. Sem dúvida, Adriano. É um ótimo questionamento, uma ótima reflexão a sua. Veja, a gente tem que pensar o seguinte, vamos partir da perspectiva de que a fome ela não era levada em consideração como um fenômeno que tivesse condições que fosse produzido por problemas sociais, certo? Até a década de 40, até a Segunda Guerra Mundial, principalmente, até o pós-Segunda Guerra Mundial, a fome ela era naturalizada, ela era muitas vezes colocada como algo produzido pela própria natureza, algo que fosse até uma punição divina em um discurso religioso, enfim, quando vem a Segunda Guerra Mundial, se percebe que era necessário criar políticas públicas de combate à fome, até porque na Europa, principalmente, os campos estavam devastados, enfim, era necessário, a fome era o principal problema que a Europa enfrentava, por exemplo. De certo modo, essa discussão, esses ventos da Segunda Guerra Mundial também atingem o Brasil, né? E o Josué de Castro já vinha há muito tempo, assim como outros intelectuais também lá do Instituto de Alimentação da UFRJ no Rio de Janeiro, vinham discutindo de maneira efetiva a questão da alimentação no Brasil, isso com estudos de laboratório, né? O Josué, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial participou da produção, da composição de ração para os soldados brasileiros, né? Que foram lutar na Itália, então ele estava envolvido com essa discussão da nutrição, né? O que viria a se tornar nutrição, né? Que era muito mais conhecido como nutrologia, como um ramo da própria medicina e que depois se desdobra em nutrição, e o Josué, ele tinha essa visão de laboratório também, mas aos poucos ele vai percebendo que não cabia essa discussão sobre o combate à fome sem necessariamente estudar os condicionantes sociais, em outras palavras, sem necessariamente trazer uma discussão ampla sobre o fenômeno da fome, quais as suas causas, né? E consequências. Então, em 1946 ele publica um livro chamado Geografia da Fome. Esse livro é a primeira vez, Adriano, onde o Brasil de certo modo e ele como geógrafo que era, não de formação, mas ele se constrói como geógrafo, como professor universitário, no trânsito entre os campos de saber, e ele consegue criar um mapa onde ele traz luz sobre a fome no Brasil. Então, o impacto de um mapa, desse mapeamento da fome no Brasil em 1946 era gigantesco. Por quê? Porque a gente vinha de uma época do período Vargas onde o ufanismo em relação ao Brasil estava extremamente exacerbado. Então, até falar de fome era algo assim um pouco deslocado para aquele momento, né? Já se elogiava muito o Brasil. Então, trazer um tema como a fome naquele momento foi um livro que foi muito criticado. Quando a gente pega, por exemplo, os jornais da época, muitos jornais colocam como um atentado contra o Brasil, o livro Geografia da Fome, que está tentando destruir a imagem do Brasil. Na verdade, Josué trazia uma série de estudos, né? De um mapeamento criterioso, onde ele mostrava as situações, as áreas de fome no Brasil, né? Então, esse é um primeiro momento que eu julgo, Adriano, como sendo um momento fundamental para a desnaturalização da fome no Brasil, certo? A partir desse momento, essa obra, ela gera um impacto muito, e é uma obra premiada também, né? Pela Academia Brasileira de Letras, que tradicionalmente é uma instituição, digamos, conservadora, mas premiou a obra. depois, essa obra, ela foi publicada em 1948 em francês, que era a língua do mundo até então, e, de certo modo, essa circulação da obra também traz um outro olhar sobre a fome no Brasil, e o Josué acaba também tendo uma visibilidade muito grande, né? Depois dessa publicação em francês, e que coincidentemente é publicada em francês no mesmo ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Onde um dos itens, um dos artigos da declaração é justamente o direito à alimentação. Então, quando a gente percebe essas conexões entre o pós-guerra, né? Entre a obra de Josué de Castro publicada em 1946 no Brasil e depois publicada em língua francesa no mesmo ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós percebemos que a alimentação era uma discussão que estava presente, que estava na ordem do dia naquela época, né? Então, a partir daí nós vamos perceber que vão ter grupos que vão dizer que o Josué de Castro estava certo, né? E outros que vão dizer que ele estava totalmente errado. Uma das problemáticas que o Josué traz nesse livro é a questão fundiária também, né? Ele coloca que isso ele vai discutir depois também nos anos 50, final dos anos 50, de uma maneira mais efetiva, mas ele coloca que a concentração de terras nas mãos de poucos grupos produz fome também, né? Então, produz um desequilíbrio na produção agrícola do país. Então, é uma das questões que o Josué ele traz e de uma forma até surpreendente para muitas pessoas, ele até, de certo modo, elogia bastante a alimentação, por exemplo, que as populações da área do semiárido tinham. Uma alimentação extremamente rica em vitaminas e enfim. E ele passa a ter uma visibilidade internacional muito grande, é tanto que em 1951 tem um outro livro que é publicado também e que vai ser publicado tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética e vai ser um sucesso em termos de vendas. É um livro que vai ser publicado em 24 idiomas e que foi publicado primeiro em inglês para depois ser publicado em português. Foi o livro Geopolítica da Fome publicado em 1951. E aí é interessante também dizer que esse livro foi publicado por uma editora norte-americana, Little Brown and Company e que o Stefan Greenburger que era um editor daquela época era um editor que ficava buscando trabalhos que pudessem explicar de certo modo a Guerra Fria os problemas do mundo para o leitor médio dos Estados Unidos. E também houve uma parte de financiamento da FAO a Fundação de Alimentação e Agricultura da ONU que é fundada justamente nesse momento de pós-guerra e depois se torna um braço da ONU e o que o Josué vai ser o presidente do conselho da FAO. Então a gente tem que pensar que aí uma outra dimensão Adriano que eu acho importante também para quem está assistindo refletir é que o papel dos intelectuais nesse período entre 40 e 50 era outro. A dimensão pública das ideias era outra. Então muitas vezes o que o Josué de Castro falava estava na capa do jornal no dia seguinte muitas vezes o que o Sartre falava lá na França o que o Simone de Beauvoir falava estava circulando socialmente de uma maneira diferente então o lugar que os intelectuais tinham naquele momento era outro certo e inclusive Josué ele conseguia também se articular muito bem com a imprensa para chamar atenção para o problema da fome então são algumas dessas reflexões é rapaz a gente estava precisando voltar a essa época aí viu professor ele finalmente o Josué de Castro ele era um marxista ou humanista uma ótima pergunta também Adriano veja Josué cita sempre as obras de Marx em suas obras ele sempre faz citações ao Capital ele sempre faz citações a outros livros de Marx ele sempre tem esse cuidado eu não considero Josué de Castro marxista nem comunista certo então ele era de fato esse humanista ele acabava isso eu acho que é perceptível quando nós olhamos Adriano o trânsito entre os campos de saber que o Josué faz ele era um médico que transitou pela nutrição que transitou pela geografia que transitou pela história pela sociologia então ele faz pela própria antropologia também ele faz um trânsito entre campos de saber e aí ele vai se formando como intelectual agora em uma época em que por exemplo o prontuário dele no DOPS ele é construído como comunista no prontuário dele no DOPS a delegacia de ordem política social e é importante a gente perceber que ele é construído como comunista porque muitas vezes ele estava ligado ele estava sempre ligado principalmente nessa década de 50 aos grupos que eram progressistas certo então não tinha como você ter um pensamento progressista e se ligar a grupos da direita nos anos 50 então ele estava preocupado com a questão da reforma agrária ele estava preocupado com a questão também da moradia popular ele estava amplamente preocupado com a agricultura de subsistência é tanto que ele trava um debate riquíssimo com o Celso Furtado no final dos anos 50 na criação da Sudene mesmo sendo contra os preceitos do projeto da Sudene mas ele como deputado vota a favor da criação da Sudene e é interessante a gente perceber como ele vai transitando nessa perspectiva teórica muito voltada também para uma dimensão humanista então ele vai pensar um pouquinho a partir do Lord Bor que é uma figura interessante que ele conhece lá na FAO então ele vai buscando essas referências mas sem necessariamente se enquadrar em um determinado campo teórico metodológico em virtude também desse acúmulo que ele tinha de diversos trânsitos em campos de saber pelo menos essa é a minha visão em relação ao José de Castro então ele vai por exemplo tem um momento interessante no Geopolítica da Fome que ele fala o seguinte ele cita o Marx ele cita o Marx ele cita a revolução chinesa por exemplo mas com todo cuidado porque esse livro ia ser comercializado nos Estados Unidos em um tempo de anticomunismo então ele também tinha uma habilidade muito grande Adriano para dizer mesmo estando ali amparado nas ideias do Marx mas não necessariamente para ele conseguir ter uma habilidade para trazer essas discussões do Marx sem necessariamente ser criticado em um ambiente por exemplo anticomunista como os Estados Unidos então ele até falava e aí era uma perspectiva do Josué ele falava que não interessava para ele essas lutas em tempos de Guerra Fria obviamente essas lutas entre os Estados bélicas atômicas entre os Estados Unidos e a União Soviética o que interessava para ele de fato era resolver o problema da fome enquanto que os marxistas vão acreditar obviamente que o problema da fome vai ser resolvido com a revolução com a socialização dos meios de produção mas esse não era o pensamento do Josué ele queria construir possibilidades dentro da conjuntura da época e que muitas vezes essas perspectivas de ajudas de certo modo de cooperações entre as nações quando ele assume por exemplo a FAO ele fala muito nisso e eu tenho me lembrado muito do Josué de Castro nesses últimos dias porque nós estamos percebendo que hoje saiu um relatório da ONU da FAO feito em conjunto entre a ONU e a FAO e várias instituições e aqui coloca que 811 milhões de pessoas passam fome no mundo isso hoje e Josué na década de 50 nessa perspectiva que eu estava dizendo há pouco de cooperação de integração de internacionalismo entre as nações ele dizia o seguinte é necessário criar uma reserva de alimentos para os tempos de crise e ele sai frustrado da FAO no seu segundo mandato como presidente do conselho da FAO porque ele não consegue fazer isso então eu acho que o Josué ele não era um marxista mas ele muitas vezes utilizava da teoria marxista para justificar determinadas questões e ações do seu próprio pensamento mas era um humanista como você bem disse agora passado ali a ditadura militar aqueles 21 anos depois da redemocratização entre 93 e 2003 houve a ação cidadania que era uma rede de solidariedade inspirada no Betinho e nessa época 32 milhões de brasileiros já passavam fome e realmente finalmente houve uma redução da extrema da fome extrema existe alguma comparação na luta do Josué de Castro com a ação cidadania sim Adriana sem dúvida o Betinho ele se inspira muito no Josué de Castro Betinho que nós sabemos que essa figura que também passou pelo exílio também viveu esse período da ditadura da pior maneira possível e quando retorna constrói esse movimento que até hoje funciona que até hoje é um movimento extremamente importante principalmente agora nesse período de pandemia está agindo de uma maneira magnífica e prestando seu serviço social da melhor maneira possível e sem dúvida o Josué aí nós temos que pensar o seguinte nos anos 90 nós sabemos isso que foi um período do auge do neoliberalismo no Brasil e no mundo a gente tem que entender o seguinte neoliberalismo não combina com assistência social o neoliberalismo ele quer a redução do Estado ele quer a destruição do Estado é o Estado mínimo mínimo em tudo inclusive na assistência social então a década de 90 é um momento de muita carência e a gente tem depois de uma Constituição cidadã de uma Constituição que ampliou os direitos sociais e políticos principalmente que de certo modo retoma um pouco daquilo que eram os preceitos da queda de período democrático lá de 45 a 64 que a gente falou há pouco mas a década de 90 vem com esse auge do neoliberalismo então o movimento ação cidadania surge justamente nessa situação de pobreza de fome e é nesse momento que se retoma também muitas das ideias do Josué de Castro então me parece que apesar do do Josué ter sido um pouco esquecido na verdade esquecido essa produção do esquecimento como eu falei há pouco durante a ditadura e também durante o período de redemocratização até os anos 90 ele é retomado nos anos 90 a partir do Betinho o Betinho ele tinha o conhecimento da trajetória do Josué de Castro das obras do Josué de Castro e obviamente que ele criou outros percursos outras possibilidades inclusive uma campanha televisiva a época de longo alcance inclusive o envolvimento de artistas de intelectuais nessa campanha e o Ação Cidadania contra a Fome ele se coloca realmente como um momento muito importante também dessa retomada do pensamento de Josué de Castro e um outro momento também Adriano me permita isso no campo da cultura que de certa forma Josué é retomado as ideias do Josué são retomadas é o movimento Manguibit com o Chico Sais e o Nação Zumbi eles trazem de volta a dimensão do Josué com aquela questão do homem caranguejo e eu já tive a oportunidade de participar até de alguns eventos com o Fred 04 o Renato L e eles falam muito dessa influência que o Josué de Castro teve no manifesto do Manguibit foi um manifesto importantíssimo nos anos 90 e que também na minha opinião surge nessa situação nessa configuração de combate ao neoliberalismo e de reação ao neoliberalismo então em tempos de crise o Josué ele é retomado e aí não é por acaso Adriano que nós estamos falando dele aqui hoje porque estamos em um momento muito difícil do ponto de vista da segurança alimentar o legado dele me parece que também é resgatado não sei se é a palavra no Bolsa Família e também no movimento sem terra não é isso professor? Isso Adriano isso o governo Lula ele na minha opinião ele o que ele faz ali no início dos anos 2000 né ele acaba tentando cumprir a constituição certo então depois de todos esses anos que nós tivemos aí de neoliberalismo ferrenho né o governo Lula ele vai recuperar um pouco a constituição de 88 vai recuperar um pouco aquilo que não foi cumprido aquilo que ficou no meio do caminho né e ao mesmo tempo vai pensar uma perspectiva de estado de bem-estar social né de tentar minimamente criar um estado de bem-estar social no Brasil né dizer que o governo Lula e Dilma criou um estado de bem-estar social eu acho que é muito eu acho que houve uma tentativa que foi interrompida né então o Josué ele também acontece essa retomada né essa retomada com o programa Fome Zero é tanto que os discursos de Lula daquele período se a gente for analisar os discursos dele por exemplo é sempre traz o Josué de Castro e aí tem aquela feliz coincidência né Lula pernambucano Josué também e as discussões em torno da fome né eu lembro que assim que Lula assume as capas dos jornais no dia seguinte tá vou acabar com a fome no Brasil né então era uma demanda social urgente no início dos anos 2000 e que o programa Fome Zero depois desdobrado em Bolsa Família né a reunião de vários e vários outros programas em conjunto é produziram um efeito importantíssimo que foi retirar em 2015 né o Brasil do mapa da fome no mundo né do mapa da fome da ONU hoje a ONU ela não trabalha mais com essa metodologia do mapa da fome no mundo mas a gente pode perceber nitidamente né que 55% dos lares da população brasileira hoje está em situação de insegurança alimentar então a obra do Josué de Castro ela é retomada por Lula e aí você tem é é sempre a presença é do do Josué das ideias do Josué no no nos discursos do Lula nos programas é é do próprio governo isso é muito interessante porque como você fez aí a discussão é pontuou muito bem a discussão nós vivemos aquele momento em que são dois momentos realmente de retomada um que é um momento de retomada pela própria sociedade civil né com o Betinho com o Chico Saice né entre outros grupos e outro que é o Estado que recupera essas ideias certo então é importantíssimo pensar como o Estado brasileiro é é recupera as ideias de Josué de Castro né que inclusive Josué por exemplo nos anos 50 pensava na renda mínima que é algo que a gente está discutindo agora pensava nessa questão da reforma agrária que é algo que a gente continua discutindo inclusive ele teve vários projetos sobre a reforma agrária que foram arquivados no Congresso né a era das reformas lá nos anos 50 né os projetos eram arquivados entre outros elementos que o Josué trazia como por exemplo a questão da merenda escolar né de um plano nacional tudo isso é de certo modo recuperado obviamente que adequando ao momento de 2003 né a um outro país que era o Brasil já em 2003 não era o Brasil dos anos 50 né assim como o Brasil de 2021 não é o Brasil de 2003 né em termos de inclusive de população né e alguns problemas persistem né muitos problemas persistem inclusive nós podemos fazer uma uma analogia percebendo nitidamente que uma década ou na verdade praticamente 15 anos aí de investimentos em distribuição de renda de investimentos no combate à insegurança alimentar foram destruídos de 2016 pra cá né então a gente tem percebido isso e infelizmente a miséria ela está voltando e ela é visível né ela é visível o que nos deixa muito preocupados é pra concluir é que eu iria entrar na questão de onde é que nós estamos agora porque de um lado a gente vê o Dória com aquela ração humana né eu queria até que você dissesse se tem algum algum estudo científico comprovando aquela ração humana de Dória porque o Josuele ele tinha estudos né a ciência está do lado está do nosso lado e também agora essa situação desse desse presidente aí o que é que eu queria que você desse um apanhado pra pra questão da fome em que pé nós estamos agora se o senhor tiver conhecimento professor bem Adriano a situação é muito delicada né a situação é muito delicada a situação ela é muito difícil nós percebemos o avanço da fome né cerca de de seis em cada dez lares brasileiros estão atingidos pela fome hoje né a situação ela é é terrível ela é visível também como eu acabei de dizer e a gente percebe o seguinte por exemplo José de Castro lá nos anos 50 em 1958 ele fundou com outros intelectuais em Paris uma associação associação mundial de luta contra a fome ascofã ela teve sede em diversos países inclusive chegou a desenvolver uma série de trabalhos no semiárido nordestino com a tentativa de criar por exemplo uma não uma ração como a do Dória né porque na verdade o Dória na minha opinião está fazendo isso muito mais numa perspectiva de marketing enfim sem um cunho social de fato que tem uma substância né na verdade existem outras maneiras de se combater a fome que a gente vai falar um pouquinho lá na frente mas a ascofã se pensava muito pensava muito em por exemplo enriquecer a farinha a farinha de mandioca que é tão comum no nordeste né que está tão presente na mesa dos brasileiros ela era enriquecida né com a série de nutrientes a partir de estudos criteriosos científicos e depois era distribuída com as populações mais carentes isso ajudava de certo modo na dimensão da nutrição humana né então esse é um dos pontos que a gente poderia trazer mas a fome não se combate apenas com a solidariedade essa é uma questão também que eu queria dizer nós temos inúmeras campanhas hoje que são louváveis né instituições universidades ONGs estão trabalhando movimentos que vêm da periferia do país que são muito importantes que tem essa dimensão da solidariedade mas a fome se combate com um projeto de estado certo então por mais que a sociedade ela seja solidária que ela se organize vai haver um paliativo em relação a fome né porque o que tem que se pensar é primeiro distribuição de renda investimento em uma agricultura de subsistência em uma agricultura familiar que tem que ser atrelada à reforma agrária né inclusive incentiva esses produtores para que os produtores possam para que essas essas produções essa produção agrícola ela possa chegar na mesa dos mais humildes então a perspectiva também é comunitária né de hortas comunitárias então é assim que se combate a fome né com política de estado e não com marketing né marketing político e ração humana nesses tempos e sem critérios sem estudos sem embasamento né pelo menos essa é a visão que eu tenho em relação a esse projeto do Dória né e a gente tem que pensar que um dos grandes gargalos desse país ainda é de fato a reforma agrária né então a partir do momento em que nós não estamos atentos a essa questão da reforma agrária nós vamos passar por maus bocados porque como a gente percebe hoje o agro é pop o agro não tem nada de pop né o agro não tem nada de pop o que é que acontece hoje uma grande parte do que a gente produz né a maior parte do que nós produzimos enquanto país de qualidade é exportado né é exportado e vai pra mesa do primeiro mundo enquanto nós aqui brasileiros estamos cada vez mais sentindo a ausência desses alimentos né o Brasil como celebre do mundo aquela ideia né e a fome batendo na nossa porta e a gente tem que entender que hoje a fome ela está nas camadas C e D mas ela não de modo algum a gente não pode pensar que ela não vai chegar nas camadas médias da sociedade certo então é um alerta também pra quem estiver pensando que está com seu status quo garantido né é interessante também que se pense nessa perspectiva de que a fome ela pode bater a nossa porta a qualquer momento uma outra questão também Adriano e me permita é falar um pouquinho sobre sobre o Josué de Castro o professor ele fez uma experiência que relata bem esse cuidado que ele tem em relação tinha em relação a fome né ele quando era professor na universidade de Vincennes ele dando aula pra franceses em sua maioria né pra alunos que tiveram ali sua vida no primeiro mundo em uma situação de total segurança alimentar durante muitos e muitos anos né então o Josué de Castro ele disse o seguinte olha nós vamos fazer uma dieta pra vocês uma dieta semanal durante uma semana vocês vão consumir x calorias e vão fazer tantas horas de trabalho braçal como se fosse um trabalhador da zona da mata do nordeste da área da cana-de-açúcar né e aí os franceses foram fazer essas experiências né foram desenvolver essas experiências e em seguida fizeram textos né sobre esse relato e eles sentiram a fome sabe Adriana então eu acho que essa é uma das questões que a gente tem que perceber uma grande maioria de nós felizmente não sentiu a fome mas é necessário que a nossa sociedade ela se conscientize é necessário que a gente combata toda e qualquer posição que seja voltada para a concentração de renda toda e qualquer posição de um plano econômico que venha a ferir as nossas reservas internacionais que venha destruir a nossa economia a nossa autonomia enquanto sociedade né porque o que que tá acontecendo hoje a gente percebe o valor da carne por exemplo né de produtos básicos do nosso dia a dia isso tem uma relação direta com a política econômica do atual governo de fato é uma política econômica voltada para os ricos e que está produzindo fome miséria pobreza então esse era o recado que eu queria deixar nesse final aqui dizer a você que eu tô à disposição pra mais alguma questão caso você deseje muito obrigado professor aqui nós tivemos alguns telespectadores alguns seguidores o Pedro Lucas elogiou a obra de João Cabral de Belo Neto e a Genice eu acho que foi sua aluna que disse que sente que isso a tua saudade das aulas do professor obrigado Genice um abraço então vamos desejar boa noite se quiser se despedir fica à vontade aí está aberto para o senhor também quando quiser votar na Rede Liberdade é só dar um oi para a Renata que a gente volta aqui para bater um papo perfeito Adriano queria agradecer a vocês parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem um trabalho de alcance social importantíssimo e dizer que estou à disposição foi uma felicidade lhe conhecer e conhecer o trabalho da rede de maneira mais profunda e dizer que estou sempre à disposição a nossa Universidade Católica a Ampu Pernambuco também a Associação Nacional de História Sessão Pernambuco da qual estou presidente nesse momento o programa de pós-graduação História da Universidade Católica está à disposição para que a gente possa dialogar cada vez mais e veja aí o Pedro falando Adriano se você me permite ele dizendo que não conhecia a obra do Josué de Castro e não conhece justamente por essa produção do Esquecimento mas sem problemas nós estamos aqui para lembrá-lo Pedro vamos lá muito obrigado Adriano boa noite a todos e a todas obrigado pela presença obrigado boa noite e até a próxima abraço abraço